Quem é que vai pagar 24 mil na Himalaya? Quem é? Dole uma, dole duas. Quem é o corajoso? Gabriel Bimotoca, falando dessa moto aqui. Fala, Chico, seu lascado. Quase madrugada já, né? Hoje é uma madrugada pra todo mundo. Então, essa notícia, rapaz, saiu hoje à tarde, agora à tarde. Eu até corri pra preparar alguma coisinha lá, pra não passar em branco, né? E essa moto, ela vai ser lançada agora, acho que no meio de 2021. Ela tem uma pegada mais premium. Acho que vai ser uma das primeiras motos aí nesse segmento mais premium lá da Royal. E pelo preço lá na moeda indiana, cara, dá uma diferença bem legal aí pra Interceptor, pra Continento OGT. Então, fazendo aquela conversão meio que direta pra nossa moeda, eu acho que não vai chegar fácil abaixo de 30 mil reais, não, cara. Eu imagino essa moto aí de repente, quem sabe, até tendo uma promoção, né? 29,900. Mas eu imagino aí essa moto chegando aqui no Brasil talvez final de 2021, mas provavelmente 2022, né? Já que ela vai ser lançada agora no meio do ano lá na Índia. Então, não deve ser simultâneo o lançamento com o Brasil. Pode ser que pinte por aqui a Meteor, né? Nessa faixa de 350 cilindrados, de repente deve chegar antes e essa moto aí nessa pegada mais bem acabada, nesse segmento premium, de repente pra 2022. Eu gostei demais da moto, cara. Lembra até um pouquinho ali a Vulcan, né? Sim. Alguns aspectos da moto. Mas bacana, gostei mesmo. Pô, foi aquela moto que eu olhei e falava cara, que moto legal, que moto bonita. Fiquei... A minha reação foi parecida com a tua, assim. De ficar olhando pra moto e ficar assim namorando a moto, né? É. Mas é isso. Então, passando aí pra... Pra mandar essa foto pra você aí em primeira mão. Um abraço pra todo mundo. Tá faltando umas dançarinas aí, hein, cara? Chico Lascado e suas lasquetes. O que você acha? Pânico, Pâniquete, Chico Lascado e as lasquetes. Acho que ficaria legal. Pensa nisso. Seu Lascado. Até mais. Tchau, tchau. Gabi, seu Lascado. Beijo. Beijo, Gabi. Obrigado. O Gabriel sempre me dando esse apoio aqui. Obrigado, viu, Gabi. Você é um querido. Você tá sempre me dando essa ajuda. E participação especial aí do Gabriel Bilbo Tocam. Ó, gente. Vou repetir aqui o que eu tinha falado. Eu fiquei apaixonado por essa moto. Fiquei apaixonado. E o Gabi tem razão. Eu acho que essa moto deve... Eu falei que ela deveria chegar aqui a uns 28 mil. Porque eu acho que as twins agora não vão ficar na faixa dos 25. Elas vão subir aí pra 28. E eu acho que pelo fato dela ser aí uma custom, né? Pode ser que realmente ela fique aí entre 28 e 30 mil. O Gabi tá falando 29.990. Ele tá aí numa linha certeira. E vou repetir também o que eu tava falando. Ela aproveita vários componentes das twins, né? Que já foram lançadas aqui. Dá pra perceber que ela compartilha todo o powertrain. A transmissão. O escapamento. Curva de escapamento. As ponteiras. Dá pra aproveitar. Provavelmente elas vão... Ela vai aproveitar o painel das twins, né? Que não vejo problema nenhum. E também no conjunto reaproveitado dessa moto. Eu também não vejo problema nenhum. Tá super harmônico. Dá pra vocês verem o quanto essa moto é interessante. Ela briga fácil, fácil com a Rebel 500. Ainda digo mais. É mais interessante. porque o custo-benefício dessa moto... Vamos lá. A Rebel chegando aqui pelos preços pandêmicos a loucura que tá hoje ela vai beirar os 40 mil. Vai chegar quase a 40 mil se chegar. Se a Honda não acordar não abrir o olho que já vai perder... A Honda infelizmente, gente a Honda ela não tá muito afim desse mercado de custom. Nem a Honda nem a Marra. Na Europa elas tem as clássicas modernas mas elas aqui... A Honda aqui no Brasil e a Yamaha pior ainda não tem interesse e simplesmente porque elas não querem investir nesse segmento. Elas tem produto bom em excelência e um produto que vende bem aqui no país mas elas não tem o mínimo interesse de investir nesse segmento de custom porque não sabemos. Eu acho que eles nem tentam fazer uma pesquisa de mercado pra saber se realmente vale a pena ou não. É muita falta de interesse. Então a Royal assim como a Kawasaki aqui já no Brasil com a sua Vulcan que eu concordo com o Gabi ele tá dizendo que tem uma linha muito parecida com a Vulcan eu ainda acho essa moto muito mais interessante do que a Vulcan primeiro pelo custo-benefício a moto que vai ser vai ter um custo de aquisição mais barato eu acho as linhas dessa moto muito mais clássicas e pra o meu gosto ela tem aí um perfil gente eu teria essa moto fácil teria fácil essa moto e ela é clássica mesmo pelo que eu tô vendo ela pode ser full metal tanto na parte do paralama traseiro quanto paralama dianteiro esse acabamento lateral também pode ser full metal se for de metal vai agradar muito tomara que ela seja full metal e não tenha plástico a gente dá pra perceber que essa parte de trás da rabeta a ponta onde prende a placa é plástico mas isso não é problema as bengalas tem um acabamento belíssimo adorei também as rodas de liga leve provavelmente tubeless espero que sim por favor powertrain excelente moto refrigerada a ar também gosto muito disso esse motor muito bom motor confiável até o momento confiável da Royalty motor bicilíndrico em linha gente que moto que moto chegar no Brasil a 30 mil reais vai vender feito água mas tem uma questão pós-venda número de concessionárias limitado mas eu acho que isso não é um problema tão grave pra mim o problema mais grave é o pós-venda tá e inclusive a parte de vendas porque alguns vendedores da Royal eles precisam ter treinamento e aí eu espero que a Royal fique mais atenta tanto ao setor de vendas quanto ao setor de pós-venda e também a questão de custo de manutenção não pensem pelo fato de ser uma Royal Enfield que essa moto ela vai ter um custo de manutenção baixo não terá ela vai ser equivalente a e assim escreva o que eu tô dizendo custo de manutenção equivalente a uma Vulcan 650 como diz o meu irmão Rick custo de manutenção de uma Royal é alto não é barato eu tô falando isso porque o Rick ele tem duas Royal Enfield e outros proprietários de Royal sabem que a manutenção Royal feita em garantia na concessionária é cara mas enfim se a Royal trouxer essa moto pro Brasil e de acordo com o Gabi Gabriel Bimotoka essa moto chegar em 2022 vai vender feito água vai vender muito eu teria fácil que moto que moto que moto pirei viu pirei meu ô Bill beijo viu Bill que moto galera vocês ficarem empolgados com essa moto eu tô falando isso eu tô falando isso Obrigado.